A atenção, foi dada a partida para o sétimo par do programa. Sobrou para a última colocação, Petite Maquete. Vai seguindo a carreira, vários competidores buscando a primeira colocação. Lá por fora vai ganhando o terreno, tomando a ponta aqui por dentro a Bezamel. Livrou apenas cabeça e pescoço de vantagem, sempre avançando lá por fora a Royal Moon. Vai tentando a segunda colocação junto com Angel Carina. Angel Carina ganha terreno, tomou a segunda, avança, tenta a primeira. Entram pela variante Angel Carina, tem cabeça e pescoço de vantagem para a Bezamel, correndo em segundo. Na terceira colocação vai aparecendo a energia Freezer. Assim passam da primeira para a segunda metade da variante e as duas seguem brigando pela primeira colocação. Por fora, Angel Carina tem apenas cabeça ou contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. A Angel Carina virou na frente e mantém meio corpo de vantagem lá por dentro, correndo Bezamel. Em segundo, o capo fora ganhando o terreno. Vai tentando a terceira colocação, a Bad Sitter, na luta pela segunda colocação. E na ponta, Angel Carina, mantém um corpo inteiro de vantagem para a Bezamel. Correndo em segundo, tentando reacionar na luta pela primeira colocação. E na ponta, Angel Carina, mantém pequena vantagem. Vai voltando por dentro a Bezamel a tentar a primeira colocação. Agora estão emparelhadas, cruzam a faixa final entre Angel Carina e Bezamel. Vamos aguardar o placar. Final emocionante aí deste páreo que deu início ao Betting 5. A Angel Carina entrou dominando o páreo. Pode parecer que...